O Aeroporto Internacional de Guarulhos e a ONG Aldeias Infantis realizam uma campanha de conscientização contra o trabalho infantil. Dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgados no ano passado, mostram que mais de 500 mil crianças trabalham no estado de São Paulo. As equipes percorrem as áreas do Aeroporto Internacional de Guarulhos entregando os panfletos da campanha e aproveitam para fazer o alerta sobre um problema grave e antigo. O trabalho infantil. A proposta é que os passageiros evitem dar esmolas nos terminais. Mariana e o Wilson chegaram dos Estados Unidos e receberam as orientações. Tem que ter um trabalho também com os pais, lógico, né? E tem que ter escola para essa criança também, né? Tem que ter um lugar para ela poder ir e exercer esse direito dela ser criança. Se eu cumpro uma coisa para ele comer, se ele dizer que ele está com fome, dinheiro não tem como. Então, assim, eu acho que é fora do nível mesmo. E a proximidade com alguns bairros carentes de Guarulhos faz com que o aeroporto se transforme num lugar muito procurado por crianças e adolescentes que vão pedir dinheiro aos passageiros e muitas vezes incentivados pelos próprios pais. E este gesto de dar esmola, que no início parece ser um ato de caridade, pode trazer consequências graves. E por isso, a necessidade da campanha. Ao longo de um período, você começa a observar que ela recebendo demasiada doação direta, começa a ter evasão escolar, pequeno contato com o entorpecente, etc. Então, a doação direta é extremamente perniciosa. Nós tentamos conscientizá-los pelo viés da inclusão social e não do trabalho infantil. Imagens como estas não são raras no aeroporto. Os menores de idade pedem dinheiro ou até mesmo oferecem serviços, como o de engraxate. Segundo o próprio aeroporto, pelo menos 40 crianças já foram vistas por aqui abordando os passageiros. Além dos panfletos, que também estão colados nas mesas da praça de alimentação, há cartazes espalhados pelo aeroporto, divulgando o tema da campanha. Não alimente a esmola e o trabalho infantil. Alimente o futuro. A ajuda ideal realmente é essa estruturada, ajuda mais bem-vinda, tem mais assessoria para eles. Através das instituições, com certamente ajuda psicológica, nutricional. Então, acho que vão ter um apoio bem melhor do que simplesmente a gente dar o dinheiro aqui para as crianças.